Bora falar de Caravana Siga Bem, Alberico? Opa, Caravana Siga Bem, que acaba de sortear o primeiro caminhão da temporada 2016. Que festa, hein, Juliana? Ai, que tapestança. Nós vamos conhecer quem vai emplacar esse placana. É o Tércio! Vai ser pequeno, Tércio! Parabéns ao Tércio Burleng, que, aliás, vem de uma família que tem tradição no setor, né? Alberico, vamos aproveitar, então, e dar um giro com o comboio. Nós temos aqui, ó, uma reportagem que mostra a passagem da turma por Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vamos ver! Nosso giro com a Caravana Siga Bem segue pelo Rio Grande do Sul. Agora é a vez de encostar na concessionária Savar, em Novo Hamburgo, coladinho com a rodovia estadual 239. Esse é o Paulo Roberto, motorista do comboio do Bem. Começou dirigindo no interior de São Paulo, passou para caminhão-truque e depois carreta. Ele é o único da família que é caminhoneiro. Viajando o Brasil, ganhou experiência e aprendeu bastante. Cuidado com o próximo, com o colega de profissão ali. Está sempre dirigindo com prudência, né? Buscando sempre ajudar as pessoas ali na estrada ali. Acho que é a união, né, que a gente tem que ter, né? Alguns parceiros ainda não pensam assim, mas a caravana a gente está tentando trazer isso, né? Dar a união do grupo, né? E as pessoas entenderem esse recado, né? Inaugurada em junho deste ano, a Savar de Novo Hamburgo possui uma instalação moderna, com mais de 4 mil metros quadrados de área construída. Oferece todos os serviços de venda e pós-venda, com oficina mecânica, peças, pneus, acessórios e uma equipe qualificada para receber a turma do trecho. A gente tem o prazer de abrir as nossas casas, né? Que são as concessionárias para todos os caminhoneiros, todos os nossos clientes, né? Poderem vir participar da caravana, conhecer todo o portfólio da Mercedes-Benz, participar do concurso caminhoneiro do ano. Enfim, é uma grande satisfação poder receber todo mundo aqui, e a gente fazer uma grande festa aí com ações sociais e tudo mais para todo o pessoal que participa com a gente. Família presente aqui na concessionária da Savar, aproveitando a festa da caravana. Tem sangue de caminhoneiro na família, então? Isso mesmo, temos sangue. Eu sou o Sandro de Cachoeirinha, há 22 anos eu sou caçambeiro, como se diz aqui no sul, né? Estamos aqui prestigiando a festa da caravana Siga Bem aqui na concessionária Savar. E aí, mandar um abraço para todo o pessoal da região aí, os amigos caçambeiros que estão na escuta aí. A criançada fez bonito na arena de atividades. Muita arte e cultura para caminhoneiros e colaboradores. E claro, tem caminhão na pista. Destaque para a tecnologia embarcada nos brutos. Ajuda bastante, principalmente o que mudou na Mercedes é o SIG STAGE sem motor, né? Que eu achei muito interessante. E o conforto também, né? E o resto, só trabalhando para comprovar o resto do sistema tudo. Mas é muito bom o caminhão, gostei muito. O Carlos mora em Porto Alegre e gosta muito de motos. Não ficou de fora dessa festa. Aproveitou uma série de serviços com a caminhoneirada. Eu acho um projeto interessante porque, né? Hoje o caminhoneiro não tem tempo para se cuidar. Ele vive trabalhando muito, roda demais. E quando você pega um evento como este, que roda o Brasil inteiro, onde você tem um projeto voltado à sustentabilidade e à saúde do caminhoneiro, é um negócio interessante, né? Você vê, tem projetos para as mulheres, que hoje é importante ter a participação da mulher hoje no mercado. Principalmente tem muitas mulheres que dirigem hoje, né? Então é um negócio ilegal, cara. Eu acho que é viável isso aí para a saúde do caminhoneiro no meu país. Já o Diego sonha em trabalhar nas estradas. Veio trocar informações com a turma na concessionária. Eu sempre me espelho no meu pai, né? E eu vejo que ele passa tudo. Eu sei que não é fácil ser caminhoneiro, que eles passam bocados aí pelas estradas. Mas, cara, é um sonho. Isso está no sangue, como diz lá em casa. Da caravana siga bem, o Wellington rocama para o Brasil caminhoneiro.